Mas antes disso, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora! Cárcarodontossauro O Cárcarodontossauro, do latim agartos com dentes de tubarão, viveu durante o período Cretáceo no norte da África, de 100 a 93 milhões de anos atrás, media 13 metros de comprimento e 6 metros de altura, pesado em torno de 8 toneladas e meia. Por uso é o de dinossauros carnívoros. O Cárcarodontossauro tinha dentes retos, serilhados de até 15 centímetros, como outros tubarões, próprios para cortar. Mordia com extrema força suas presas, caçadas em emboscadas e perseguidas em uma velocidade superior a 50 km por hora. Acredita-se que era solitário, mas se juntava em casais na época da reprodução para cuidar dos filhotes. Os primeiros fósseis da espécie foram descobertos na Argélia, em 1927. Outros esqueletos vieram do Egito, Tunísia, Marrocos e Níger. Tiranossauro Rex O tiranossauro do grego lagarto tirano, vivia no fim do Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás, no oeste da América do Norte. Pesava 8 toneladas e media 14 metros de comprimento e 5 metros de altura. Apesar de ser conhecido como feroz predador, acredita-se que ele se alimentava de carcaças de animais já mortas, por causa dos seus braços minúsculos e fracos, e lúteis para caçar. Entretanto, o tiranossauro possuía cérebro desenvolvido, ótima visão e pernas fortes, possibilitando correr até 40 km por hora. Seu crânio media 1,20 metros de comprimento, e seus 50 dentes curvados capazes de morrer até ossos, chegavam até 30 centímetros de comprimento. A boca imensa podia abrigar meia tonelada de carca, e sua mordida podia chegar até 5 mil quilos de pressão. O tiranossauro não vivia em grupo, mas provavelmente o manche e a fêmea andavam juntos, cuidando muito bem dos filhotes. Espinossauro O espinossauro é um grande teoróide que vivia no norte da África em meados do Cretáceo, entre 112 a 97 milhões de anos atrás. É o maior dinossauro carnívoro conhecido, superano o giganotossauro. Os cálculos sugerem o dono de 15 metros de comprimento e 7 toneladas. Lembrando um crocodilo, seu crânio, longo e estreito, era adaptado para comer peixes, corpo resistente para a predade das animais terrestres. Os leis cônicos e retos também não eram serrilhados. Possiam braços longos e fortes com grandes garras. Apesar de não serem bípedes, estudos sugerem que eles andavam sobre quatro patas e que seu habitat já donaria tanto o pé apropriado. Este seria, portanto, o primeiro dinossauro semi-aquático já descoberto. No entanto, suas características mais famosas são as extensões de perto das dorsais, com quase 2 metros de comprimento. Provavelmente conectadas por pele em vida e formando uma estrutura em forma de vela. Várias funções já foram propostas para ela, sendo a mais plausível a de exibição, seja para intimidar outro predador ou para transmitir informações sobre a idade e gênero de outro espinossauro. Os primeiros achados foram encontrados no Egito em 1912. Giganotossauro. O giganotossauro lagarto gigante do sul viveu há 67 milhões de anos atrás, durante o período Cretarço na América do Sul. Com 16 metros de comprimento, 6 metros de altura e 8 toneladas, foram os maiores dinossauros carnívoros, capazes de comer até 1 tonelada de carne por dia. Acredita-se que eles caçavam grandes dinossauros, sem bandos, de até 5 indivíduos, com ataques palmeados. Tinha um grande fato, entretanto, sua mordida era relativamente paga, e seu saco era pequeno demais comparado aos outros plenólogos. No cano de quase 2 metros de comprimento, havia dentes de 15 centímetros. A espécie foi nomeada pequena em Caralhine, do palhão Antônio Barbadocchi, que o descobriu em 1995, próximo a Berminal, da Patagânia, ao sul da Argentina. Velociraptor. O Velociraptor, lá da Ovelãs, viveu durante o período Cretarço de 70 a 65 milhões de anos, de florestas da Bambólia. Media 1,5 metros de comprimento e 76 centímetros de altura, que pesava em torno de 15 quilos. Com uma ótima visão, dentes curtos e semelhados, servos de desenvolvido, agilidade e forte mandíbula, o Velociraptor causava um bando, presas maiores do cliente, além de pequenos remíferos. A poderosa garra do segundo dedo do pão, de até 11 centímetros, perfurava o pescoço pelo ventre da vítima para matá-la. O primeiro esqueleto da espécie foi o que entrou no deserto de Gordo, de 1923. Apesar de nunca terem sido visitados pelas as forças de Velociraptor, ele provavelmente as possuía, por causa do seu benefício. Alossauro. O Alossauro do grego lagarto diferente foi um grande e ágil predador do Jurássico. O Alossauro viveu na América do Norte e na Europa entre 155 a 150 milhões de anos atrás. Chegava a cerca de 12 metros de comprimento, 5 metros de altura e 3 toneladas. Seu crânio enorme é equipado com dezenas de grandes dentes afiados. E à frente dos olhos havia um par de corpos, que variavam entre os indivíduos em forma de tamanho, cuja função deveria ser sexual. Os braços em relação às pernas poderosas eram muito pequenos e o corpo equilibrado por uma cauda longa e musculosa. Os primeiros restos fósseis atribuídos aos Alossauros foram encontrados em 1877, pelo paleontólogo Otaniel Charles. Foi chamado de lagarto diferente porque suas vértebras não eram como um dos outros dinossauros conhecidos na época. O Alossauro foi encontrado principalmente nos Estados Unidos, mas com os fósseis também foram descobertos em Portugal. Carnotauro O Carnotauro do latim touro carnívoro é o dinossauro teorópide que viveu na América do Sul no final do período do Cretáceo, de 72 a 70 milhões de anos atrás. Media em torno de 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava cerca de 1 tonelada e meia. Era um predador altamente especializado e destino, bem adaptado para correr, talvez um dos mais rápidos entre os grandes predadores. O Carnotauro tinha uma estrutura corporal leve, pernas longas e delgadas, braços minúsculos e uma cabeça bem curta, apoiada em um pescoço musculoso. Além disso, possuía um par de chifres espessos sobre os olhos, algo incomum para dinossauros carnívoros. Acredita-se que o Carnotauro usava esses chifres durante as brigas com vivais, aplicando leves empurrões com a cabeça. Embora seja conhecido como um único esqueleto fossilizado, é carnotauro dos teoróps do hemisfério sim mais bem compreendidos. O esqueleto, incrivelmente bem conservado, descoberto em 1984, foi desenquerrado na província argentina de Chubut. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo e não se esqueça de...